Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericordia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericordia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria, Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de compensá-nos. Este é o dia que aótio é a sua misericordia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. O que é isso?